Neto, sai daí meu filho Vaquerama, já tô aqui com o Jack Rolando, viu? E mais tarde eu tenho ele nas pistas Vaquerama, vamos colocar a câmera no capacete aí de detergente E vai bater esteira pra Ivan E vamos ter umas imagens aí dentro da pista Coberta no Parque das Palmeiras, viu? Ela tá gravando, viu? Aí Vaquerama, esse aqui é o detergente E ali é o Ivan, estereiro e puxador E aí em breve a gente vai ter imagens lá dentro da pista, viu? Show, vamos desejar boa sorte já Vem com o mascote, o mascote Cureia e bicudo Tá gravando já? Tamo aqui diretamente do aquecedor Oxi, Maria Tamo aqui diretamente do aquecedor Nosso irmão detergente Nos cuidados do seu animal Ivan Vieira concentrado Nossa equipe aqui de tratadores, tudo em ordem Tomando um cafezinho feito pelo velho Viva Deus Vamos aí, vai dar tudo certo Mais uma vez Temos aqui mais um dia hoje de disputa Graças a Deus tudo dando certo Meus queridos detergentes aí nos preparativos Detergente é o nome da feira Anota esse nome aí Detergente Moleque tem sucesso Chimaria Ureia Ureia Não vai dar pra sair direito ele Porque a ureia é grande Esse o bicho é maior do que a cara E esse é o Poplar Viva Deus O gatão E ali é paparinha Deixa eu filmar você pra sair do meu canal Galera, essa aqui é a Ellen, viu É minha amiga lá de Glória Vamos fazer umas imagens aí do Fer e do Jack Aqui na saída do Brett O que é isso? O que é que você acha? Eu sou o Renato Viejo. Eu sou o campeão da temporada. Eu sou o assessor agora. Eu sou o campeão da temporada. Eu sou o campeão da temporada. E aí, Júnior A CIDADE NO BRASIL 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 Do Anderson Show A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O FOTÓGRAFO A VISÃO A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL SALA DE FILMAGEM FOTOGRAFIA Do meu lado Uau, isso é isso aqui, viu minha querida? Ei Aí, olha Trabalho aí Nesse esquema aí Fábio de verdade Fábio de verdade, diferente A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Baqueirão, eu falei aqui com o Anso Anso fotografia Né, Anso? Isso aí Ali aqui é Anso E ele tá fazendo umas imagens do Jack Holland E ele vai repassar pra mim pra eu colocar lá no meu canal, beleza? Vou deixar o Instagram dele, o arroba E eu agradeço demais, bicho Agradeço mesmo, viu? Obrigadão Aí galera, estamos aqui nos bastidores da fotografia Tristeza, depressão É agora, ninguém vendeu nada Ninguém vendeu? Eu não vendi nada Ninguém vim comprar nada pro meu cavaleiro Molecais Olha, esse aqui, ó E esse aí, da Bahia? Eu não sei o que ele tá vendendo não, porque não comprou nenhum chapuzinho pra dar um grau nele Ele até de frente, até que é parecido Olha, aparei pra câmera Olha aí, ó Que cheiro, mano E aí, tu veio da onde? Do Maranhão, é longe pra caralho Caminhão, raio duro, feita peste Balançava muito Quando batia no buraco, é buco Quase não tem buraco pro Maranhão É assim mesmo E lá vamos nós E o Alô, pra galera do YouTube aí E aí, galera do YouTube Beleza? São as na área As ordens Interessante, né? Aparece que aparece aqui nessa sala tem que ser estudado É isso aqui, ó É isso aqui Bota a cara aí, viu? Mostra a língua de novo, vai Ele tá fazendo um vídeo, pô Aí Olha o café Bom, cara Uma das horas mais importantes aí Você tá fotográfico aí Quem? Foi, deu, jogou o tratador pra cima e dei a máquina pra ir Porque ainda desataca o dele Rapaz Mas deu bom Aí, ó José Kleber do Maranhão Siga lá Como é? Maranhão vaquejado Como é? Maranhão vaquejado Não, fala o nome que você falou Maranhão vaquejado O nome é José Kleber Sabe como é que é filho de pobre? Pobre é o chaco Ah, eu com o fechão não fiz, mano Vocês Agora, louca, viu? Nós só fomos que querem Eles querem pagar Pagou? Não, eu fiz tudinho, cara, não É doida Quantos minutos? Uns 20 A bateria, ela vem Do ponto, ela vem Ele tá aqui sem vento, sem nada Ela dá no máximo de 5 Fala, minha vaquerama Tamo aqui quase encerrando Mais um dia, né? No ar as Fábio José Infelizmente eu não consegui ainda Imagens dentro da pista Porque como é os profissionais É muito difícil conseguir alguma imagem Porque raramente eles Colocam a câmera no capacete Tô aqui com o Danilo Finalizou seus trabalhos Até o momento Tirar o cochilo agora Ele tava explicando Que é muito ruim tirar foto Olha o homem aí Beleza? Certo Ele disse que era muito ruim Tirar foto Por causa da cobertura Deixar a foto escura Na estrutura De conforto É Não tem igual Ar-condicionado e tudo Agora pra tirar foto É escuro Por causa da cobertura É porque assim Tirou a ambiência natural Mas assim Questão de estrutura Pra o fotógrafo É bom demais Agora nós vai dar uma caminhadinha Miúda Só três quilômetros A pé E o caminhão que eu tô E o que ele tá É lá no Morro do Macaco Da Macaco Sei lá da pé É longe É longe Sim Continuando a explicação Pra fotógrafos A pista não tá mais adequada Não Pra fotógrafos tá boa Agora pra foto É Tá ruim É Correto Correto Porque assim né Como vocês viram lá dentro É uma estrutura É um suporte Pros fotógrafos Agora Pras fotos Não ficou legal Cada estrutura Com escura E Vou pra barraquinha Tirar um som Num cochilo Aqui a gente vai subir Até umas torres coloridas né Tem monteão Pela frente Cortando ali né Já tô aqui na barraca Viu Vaquerama Vou tirar um sono E amanhã Vou tentar gravar mais coisas Pra vocês Beleza Isso se eu não for Embora né Show Então É isso Tá bom É isso É isso É isso Basta E a gente vai www.isbr.com Obrigado.